E aí molecada, tamo de volta com mais um vídeo do nosso canal Hoje eu passei mais um vídeo mais rápido, um vídeo mais simples No vídeo de hoje a gente vai tirar o para-choque do Voyage, o para-choque dianteiro E vamos lavar ele, e daí já vou aproveitar o embalo pra lavar o carpete também Beleza gurizada, hoje vai ser um vídeo de lavagem Então vai ter um pouquinho de desmontagem também, tem que tirar o para-choque e placa Então é isso aí gurizada, vamos dali que vai ficar top Tchau E aí 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 Tchau. E aí galera, eu queria mostrar pra vocês um dos poucos detalhes que esse carro tem, né? É aqui na parte do painel dianteiro, que tá rachado isso daqui. E daí é questão de mandar no funileiro fazer, né? Mas o painel dianteiro de restante tá zeradinho, zeradinho, zeradinho. E aí 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 pegando a enxurrada, né, já piorou a situação mas vamos trabalhar aí pra ficar zeradinho, beleza, gurizada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, no próximo vídeo nós vamos dar continuidade, então não esqueça de deixar seu like, se inscreva se acompanhar os próximos vídeos, e é isso aí muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu!